Seu adeus Desde que você se foi Quase que enlouqueci Pelas madrugadas frias Te procurei por aí Te busquei em outro corpo Não te achei, não te senti Tô morrendo de saudade, amor Por favor, volte pra mim Seu adeus doeu demais Doeu demais Doeu, doeu demais Sem você a minha vida Não é vida Não tenho paz Tênis Braga, o apaixonado O que é que eu fiz pra te perder? Por favor, volte pra mim Eu jamais pensei que um dia Um adeus doesse assim Se ainda quer me ver Volte, logo estou no fim Tô morrendo, não me mate, amor Por favor, volte pra mim Seu adeus doeu demais Doeu demais Doeu, doeu demais Sem você a minha vida Não é vida Não é vida Não tenho paz Seu adeus doeu demais Doeu demais Doeu, doeu demais Sem você a minha vida Não é vida Não tenho paz Seu adeus doeu demais Seu adeus doeu demais Doeu demais Doeu, doeu demais Sem você a minha vida Não é vida Não tenho paz Alô meu amigo Edson C10 Aí no estado da Bahia Um abraço todo especial pra você Já faz três dias Que eu vivo desse jeito Já faz três noites Que eu não paro de beber Pra ver se esqueço A minha querida amada Que Deus levou E nada eu pude fazer Esse amor Era tudo que eu tinha Mas o destino Roubou de mim O que me resta desse amor É a lembrança Daquelas flores Que colhemos no jardim Morreu num acidente Daquela estrada maldita Mas foi Deus quem diz assim Levou ela pra bem longe Sem se despedir de mim Morreu num acidente Naquela estrada maldita Morreu num acidente Mas foi Deus quem diz assim Mas foi Deus quem diz assim Levou ela pra bem longe Sem se despedir de mim 988-8187-4001 Dênis Braga em ritmo de seresta Pra todo o Brasil Já faz três dias Já faz três dias que eu vivo desse jeito Já faz três noites Que não paro de beber Pra ver se esqueço A minha querida amada Que Deus levou E nada eu pude fazer Esse amor Era tudo que eu tinha Mas o destino Roubou de mim O que me resta desse amor É a lembrança Daquelas flores Que colhemos no jardim Morreu num acidente Daquela estrada maldita Mas foi Deus quem diz assim Levou ela pra bem longe Sem se despedir de mim Morreu num acidente Naquela estrada maldita Mas foi Deus quem diz assim Levou ela pra bem longe Sem se despedir de mim E essa música eu quero dedicar Aos meus irmãos ciganos da Bahia Meu amigo Terence, obrigado A toda essa ciganada maravilhosa Uma boate Era quase meia noite Eu fui beber Para esquecer quem me esqueceu Quando vi sentada Em uma mesa Uma mulher Com um problema Igual ao meu Ao meu convite Ela sentou-se A minha mesa Uma cerveja Uma cerveja Foi um brinde A nossa dor E na espuma Que cobriam nossos copos Um velho amor Cedeu lugar A um novo amor Espuma da cerveja Vai acabando aos poucos Espuma da cerveja Quase me deixa Quase me deixa louco Podem beber Podem beber Podem beber Notícias dela Notícias dela Nunca mais eu consegui Queria tanto Encontrá-la novamente Mas não consigo Descobrir onde ela Esteja O nosso amor Que nasceu Entre dois copos Morreu de pressa Com a espuma Espuma da cerveja Espuma da cerveja Espuma da cerveja Vai acabando aos poucos Espuma da cerveja Quase me deixa louco Espuma da cerveja Vai acabando aos poucos Espuma da cerveja Quase me deixa louco Eita paixão gostosa Eu quero mandar um abraço especial Ao meu amigo Alfredo Produções Na banda Flor do Nordeste Lá em Zé Doga Hoje vou chegar de madrugada Sei que ela vai brigar comigo Hoje meu astral não tá com nada Vou beber cerveja com os amigos Ela não tem culpa dos meus erros Ela não conhece meu passado Quando ela me abraça e me beija Meu coração está do outro lado Do outro lado da cidade tem Alguém que me deixa dividido Uma diz que sou um bom amante Uma diz que sou um bom amante E a outra diz que sou um bom marido Se eu pudesse ficar com as tuas Não estaria nesse embaraço Vou ter que fazer só uma feliz Por que não acho certo o que eu faço Ela não tem culpa dos meus erros Ela não conhece meu passado Ela não conhece meu passado Quando ela me abraça e me beija Meu coração está do outro lado Do outro lado da cidade tem Alguém que me deixa dividido Uma diz que sou um bom amante E a outra diz que sou um bom marido Se eu pudesse ficar com as tuas Não estaria nesse embaraço Vou ter que fazer só uma feliz Por que não acho certo o que eu faço Do outro lado da cidade tem Alguém que me deixa dividido Uma diz que sou um bom amante E a outra diz que sou um bom marido Se eu pudesse ficar com as tuas Não estaria nesse embaraço Vou ter que fazer só uma feliz Por que não acho certo o que eu faço Vou ter que fazer só uma feliz Por que não acho certo o que eu faço Eu quero agradecer ao amigo Amós Bezerra O amigo do povo de Algo de Correia Abraço especial Te dei meu mundo, minha vida, o meu carinho Te dei amor e paz Te dei afeto, atenção Te dei cuidados tão especiais Te dei meus olhos, minhas mãos Te dei meu corpo, te dei meu coração Porém fiquei a ver navios neste mar De angústia e solidão É sempre assim A gente chega de alma transparente Joga aberto e limpo Como eu joguei Mas a pessoa traz cartas na manga Leve ganha o jogo Que não mereceu Eu vou mudar Vou nivelar meu pensamento aos outros Vou viver assim Vou assumir uma outra postura Vou viver melhor Vou pensar mais em mim Alô galera do município de Algo de Correia Alô Perimirim, minha terra natal Alô Araí, alô Nova Olinda Alô Aturiaí, Denis Braga tá chegando aí É sempre assim A gente chega de alma transparente Joga aberto e limpo Como eu joguei Mas a pessoa traz cartas na manga Leve ganha o jogo Que não mereceu Eu vou mudar Vou nivelar meu pensamento aos outros Vou viver assim Vou assumir uma outra postura Vou viver melhor Vou pensar mais em mim É sempre assim A gente chega de alma transparente Joga aberto e limpo Como eu joguei Mas a pessoa traz cartas na manga Leve ganha o jogo Que não mereceu Eu vou mudar Vou nivelar meu pensamento aos outros Vou viver assim Vou assumir uma outra postura Vou viver melhor Vou pensar mais em mim Aos apaixonados do meu Brasil Um beijo carinhoso de Denis Braga Outra vez Te procuro Na cidade Não te encontro Só em pensar Em te perder Eu fico tonto É demais A saudade desse amor Desse amor Só quem ama É quem sabe O quanto dói uma paixão Está sofrendo Está sofrendo meu pobre coração Por amar tanto e não ser correspondido Momentos tão lindos que não dá pra esquecer Não quero a vida se eu te perder Você é tudo no meu viver Eu sei que são tempos que não voltam mais Cargar meu sorriso Devolva minha paz Eu quero dizer Que ainda te amo Outra vez Te procuro Na cidade Não te encontro Só em pensar Só em pensar Em te perder Eu fico tonto É demais A saudade desse amor Desse amor Só quem ama Só quem ama É quem sabe O quanto dói uma paixão Está sofrendo meu pobre coração Por amar tanto e não ser correspondido Momentos tão lindos que não dá pra esquecer Não quero a vida se eu te perder Você é tudo no meu viver Eu sei que são tempos que não voltam mais Cargar meu sorriso Devolva minha paz Eu quero dizer Que ainda te amo Te amo Te amo Eu te amo Te amo Te amo Te amo Eu te amo Te amo Te amo Essa vai ao meu amigo Hilton Torres Na cidade de Presidente Sarney E no Maranhão Nosso amor já foi bonito Eu não consigo esquecer Os seus beijos são ardentes É o que me faz sofrer Não esqueço um segundo Das nossas noites de luar E naquele banco da praça Onde eu ia te esperar Tempos bons que eu vivi Que não voltam mais Nossa história de amor Nossa história de amor Que ficou pra trás Eu amei 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 demais Eu amei 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 demais Nosso amor Nosso amor já foi bonito Eu não consigo esquecer Os seus beijos Amei 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 Garçom, o meu caso é complicado Estou perdido e hoje eu só quero beber Quero apagar de uma vez do pensamento Essas lembranças que só me faz sofrer Não tenho paz, não tenho amor, não tenho abrigo Fui iludido pelo amor dessa mulher O que eu faço pra curar o meu sofrer? Me diga agora o que eu devo fazer Eu fui um bobo no jogo desse amor Por isso agora olha só onde eu estou Garçom, traga cigarro, toque o disco e se vá à mesa Entenda por favor, estou desesperado Não se preocupe se eu morrer embriagado Não minto, conto a verdade e tudo o que aconteceu Ontem eu vi ela entrando no motel De braços dados com o melhor amigo meu Ontem eu vi ela entrando no motel De braços dados com o melhor amigo meu Garçom, o meu caso é complicado Estou perdido e hoje eu só quero beber Quero apagar de uma vez do pensamento Essas lembranças que só me faz sofrer Não tenho paz, não tenho amor, não tenho abrigo Fui iludido pelo amor dessa mulher O que eu faço pra curar o meu sofrer? Me diga agora o que eu devo fazer Eu fui um bobo no jogo desse amor Por isso agora olha só onde eu estou Garçom, traga cigarro, toque o disco e se vá à mesa Entenda por favor, estou desesperado Não se preocupe se eu morrer embriagado Não minto, conto a verdade e tudo o que aconteceu Ontem eu vi ela entrando no motel De braços dados com o melhor amigo meu Ontem eu vi ela entrando no motel De braços dados com o melhor amigo meu Garçom, traga cigarro, toque o disco e se vá à mesa Entenda por favor, estou desesperado Não se preocupe se eu morrer embriagado Não minto, conto a verdade e tudo o que aconteceu Ontem eu vi ela entrando no motel De braços dados com o melhor amigo meu Ontem eu vi ela entrando no motel De braços dados com o melhor amigo meu Alô velhador Lucas do Beiradão Um abraço especial pra você meu amigo Denis Fraga o apaixonado Essa mulher que você vê de bar em bar Sofrendo tanto não tem onde morar Ela já foi a minha companheira Teve tudo Teve carro, teve casa, teve amor Me traiu, foi embora e me deixou E hoje vive com a negra solidão Pobrezinha Vende o seu corpo pra poder se sustentar Quem foi senhora, quem foi dona de um lar Eu tenho pena, eu vou te perdoar Eu vou, vou te levar pra casa Vou te dar tudo de novo Você vai ser minha mulher Uou, 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 eu vou Vou te levar pra casa Vou te dar tudo de novo Você vai ser minha mulher Essa mulher que você vê de bar em bar Sofrendo tanto não tem onde morar Ela já foi a minha companheira Teve tudo, teve carro, teve casa, teve amor Me traiu, foi embora e me deixou E hoje vive com a negra solidão Pobrecinha, vende o seu corpo pra poder se sustentar Quem foi senhora, quem foi dona de um lar Eu tenho pena, eu vou te perdoar Uou, 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 eu vou Vou te levar pra casa Vou te dar tudo de novo Você vai ser minha mulher Uou, 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 eu vou Vou te levar pra casa Vou te dar tudo de novo Você vai ser minha mulher Uou, 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 eu vou Denis Braga Oh, sofre essa malvada Mudou minha vida Meu modo de ser Até meu perfume Até meu perfume Me lembra você Já não suporto A sua ausência A sua recusa Sua indiferença Já não suporto A sua ausência A sua recusa Sua indiferença Foi você Quem mudou a minha vida Mexeu comigo em estrutura E o meu modo de ser E hoje Me encontro aqui no quarto Com essa foto Três por quatro Fico pensando em você E hoje Me encontro aqui no quarto Com essa foto Três por quatro Fico pensando em você Mudou minha vida Mudou minha vida Meu modo de ser Até meu perfume Me lembra você Já não suporto A sua ausência A sua recusa Sua indiferença Já não suporto A sua ausência A sua recusa Sua indiferença Foi você Quem mudou a minha vida Mexeu comigo em estrutura E o meu modo de ser E hoje Me encontro aqui no quarto Com essa foto Três por quatro Fico pensando em você E hoje Me encontro aqui no quarto Com essa foto Três por quatro Fico pensando em você Foi você Quem mudou a minha vida Mexeu comigo em estrutura E o meu modo de ser E hoje Me encontro aqui no quarto Com essa foto Três por quatro Fico pensando em você E hoje Me encontro aqui no quarto Com essa foto Com essa foto Três por quatro Fico pensando em você É Denis Braga em ritmo de arrocha E essa vai especialmente A toda galera de Caiena Na Goiânia francesa Alô Maiorri Garçom Garçom Preciso de uma explicação Pra amenizar esta paixão Que eu sinto dentro do meu peito Vou lhe contar Todo o meu caso de amor Como sofrer, como passou Diga se eu tenho direito Essa mulher É muito nova para mim Mas o destino que diz assim A gente tem que aceitar Não posso mais fazer uma viagem fora Só porque na mesma hora Ela com o outro vai deitar Não posso mais fazer uma viagem fora Só porque na mesma hora Ela com o outro vai deitar Caçom amigo Por favor, traga cerveja Coloque na minha mesa Eu preciso desabafar Se essa mulher Me abandonar Eu fico louco Nem que ela arranje outro Mas eu quero um lado pra ficar Garçom amigo Por favor, traga cerveja Coloque na minha mesa Eu preciso desabafar Se essa mulher Me abandonar Eu fico louco Nem que ela arranje outro Mas eu quero um lado pra ficar Garçom Preciso de uma explicação Pra mim exar esta paixão Que eu sinto dentro do meu peito Vou lhe contar Todo meu caso de amor Como sofri, como passou Diga se eu tenho direito Essa mulher É muito nova para mim Mas o destino que diz assim A gente tem que aceitar Não posso mais fazer uma viagem fora Só porque na mesma hora Ela com o outro vai deitar Não posso mais fazer uma viagem fora Só porque na mesma hora Ela com o outro vai deitar Garçom amigo Por favor, traga cerveja Coloque na minha mesa Eu preciso desabafar Se essa mulher Me abandonar Eu fico louco Nem que ela arranje outro Mas eu quero um lado pra ficar Garçom amigo Por favor, traga cerveja Coloque na minha mesa Eu preciso desabafar Se essa mulher Me abandonar Eu fico louco Nem que ela arranje outro Mas eu quero um lado pra ficar Garçom amigo Garçom amigo Por favor, traga cerveja Coloque na minha mesa Eu preciso desabafar Se essa mulher Me abandonar Eu fico louco Nem que ela arranje outro Mas eu quero um lado pra ficar 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 Quero lhe falar uma história Amigo O que está acontecendo comigo Estou amando uma mulher Que faz de mim o que bem quer Me deixa amarrado Em casa trancado Me bota coleira Me põe pra dormir Me faz um carinho Com todo jeitinho E ainda fala Que eu sou corninho Que eu sou corninho Oh linda Não demore Lá no cabaré Volte mais cedo Estou te esperando O gostoso É viver Te amando Oh linda Não demore Lá no cabaré Volte mais cedo Estou te esperando O gostoso É viver Te amando Confesso que estou Apaixonado Vivo sofrendo Nesta ilusão Mas você É meu remédio Para curar A minha paixão Só você É meu remédio Para curar A minha paixão Por que você me traiu Meu amor Tanto que o apaixonado Te ama Você foi pro cabaré Minha filha Oh que coisa Ai Me deixa amarrado Em casa Trancado Me bota coleira Me põe pra dormir Me faz um carinho Com todo jeitinho E ainda fala E ainda fala Que eu sou Corninho Oh linda Não demore Lá no cabaré Volte mais cedo Estou te esperando O gostoso É viver Te amando Confesso que estou Apaixonado Vivo sofrendo Nesta ilusão Mas você É meu remédio Para curar A minha paixão Só você É meu remédio Para curar A minha paixão O apaixonado Para todo o Brasil Alô Bahia Alô Edsoncedeis Tênis Braga Agora Gravando O mais novo CD Se alguém Me pergunta Não sei responder Eu passo Meu tempo Amando Você Muitas Vezes Paro Pra me Perguntar Será que Vale a pena Viver Pra te Amar Em nossa Na cama Rola Tanto Amor Desejo Louco Uma Imaginação Você Entrou Na minha Vida Tô Num beco Sem saída Tô Morrendo De Paixão Não tem Mais jeito Entre você E eu Entre nós Dois Seja o Que Deus Quiser Você Entrou Na minha Vida Tô Num beco Sem saída Tô Na mão Dessa Mulher Se alguém Me pergunta Não sei Responder Eu passo Meu tempo Amando Você Muitas Vezes Paro Pra me Perguntar Será que Vale a pena Viver Pra te Amar Em Nossa Cama Rola Tanto Amor Desejo Louco Uma Imaginação Você Entrou Na minha Vida Tô Num beco Sem saída Tô Morrendo De Paixão Não Tem Mais Cheito Entre Você E Eu Entre Nós Dois Seja O Que Deus Quiser Você Entrou Na Minha Vida Tô Num beco Sem Saída Tô Na Mão Dessa Mulher Não Tem Mais Cheito Entre Você E Eu Entre Nós Dois Seja O Que Deus Quiser Você Entrou Na Minha Vida Tô Num beco Sem Saída Tô Na Mão Dessa Mulher Você Entrou Na Minha Vida Tô Num beco Sem Saída Tô Na Mão Dessa Mulher Não Precisa Me Dizer Que Vai Embora Pegue Suas Coisa E Saia Porta Fora Eu me viro por aqui Tô Cansado De Viver Ao Lado Seu Para Minha Melhor Saída É Seu Adeus Você Foi Cruel Demais E Não Cumpriu O Que Prometeu Não Não Empeço Tua Saída Vai Viver A Tua Vida Me Deixe Em Paz Posso Até Me Arrepender Mas Juro Que Pra Você Eu Não Volto Mais Cansei De Viver Desse Jeito Sufoquei O Meu Peito Mas Um Dia Isso Sara Sei Que Chora Pedindo Pra Voltar O Que Eu Tenho Pra Você É Porta Na Cara Não Empeço Tua Saída Vai Viver A Tua Vida Me Deixe Em Paz Posso Até Me Arrepender Mas Juro Que Pra Você Eu Não Volto Mais Cansei Cansei De Viver Desse Jeito Sufoquei O Meu Peito Mas Um Dia Isso Sara Sei Que Chora Pedindo Pra Voltar O Que Eu Tenho Pra Você É Porta Na Cara Cansei De Viver Desse Jeito Sufoquei O Meu Peito Mas Um Dia Isso Sara Sei Que Chora Pedindo Pra Voltar Porque Eu Tenho Pra Você É Porta Na Cara Tênis Fraga O Apaixonado Mulher Do Coração Trancado Por Ela Estou Apaixonado E Ela Não Tá Nem Aí Diz Que Já Sofreu Demais E Falou Que Nunca Mais Ela Ama Outra Vez Foi o Fim Da Nossa História Ela Saiu Do Carro E Foi Embora Nem Se Quer Me Disse Adeus Quando Ela Descobriu Apaixonada Saio Sem Me Dizer Nada Me Abandonou De Vez E Eu Apaixonado Coração Dela Trancado Não Tá Nem Aí Oh Sofrência Oh Sofrência Oh Sofrência Eu Apaixonado Coração Dela Trancado Não Tá Nem Aí Oh Sofrência Oh Sofrência Oh Sofrência Mulher do Coração Trancado Por Ela Estou Apaixonado E Ela Não Tá Nem Aí Diz Que Já Sofreu Demais E Falou Que Nunca Mais Ela Ama Outra Vez Foi 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 o Fim Da Nossa História Ela Saiu Do Carro E Foi Embora Nem Sequer Me Disse Adeus Quando Ela Descobriu Apaixonada Saiu Sem Me Dizer Nada Me Abandonou De Vez E Eu Apaixonado Coração Dela Trancado Não Tá Nem Aí Sofrência 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 Eu Apaixonado Coração Dela Trancado Não Tá Nem Aí Sofrência 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 Tênis Praga O Apaixonado Abre Meu Coração Pra Ver O Que Vai Dar Eu Quero É Ser Feliz Basta Você Voltar Já Não Suporto Mais Viver A Vida Assim Quero Arrancar Do Peito Essa Dor Que Se Apossou De Mim Enquanto Você Não Volta Tô Vivendo De Saudade Vou Levando Minha Vida Até Quando Deus Quiser Quando Eu Amo É Pra Valer E Não Duvide De Mim Viro O mundo Pelo 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 Avesso Por Amor De Uma Mulher Não Me Envergonha Eu Se Choro Quando Estou Apaixonado Por Você Eu Sofro E Choro Qualquer Hora E Onde For Muitos Falam Que Sobrega Que Sou Fora De Moda Mas Isso Não Me Incomoda Ver Me Choro Por Amor Abre Meu Coração Pra Ver O Que Vai Dar Eu Quero É Ser Feliz Basta Você Voltar Já Não Suporto Mais Viver A Vida Assim Quero Arrancar Do Peito Essa Dor Que Se Abossou De Mim Enquanto Você Não Volta Vou Vivendo De Saudade Vou Levando Minha Vida Até Quando Deus Quiser Quando Eu Amo É Pra Valer E Não Duvide De Mim Viro O Mundo Pelo A Vesso Por Amor De Uma Mulher Não Me Ver Quando Estou Apaixonado Por Você Eu Sofro E Choro Qualquer Hora E Onde For Muitos Falam Que Sou Brega Que Sou Fora De Moda Mas Isso Não Me Incomoda Baby Choro Por Amor Abri Meu Coração Pra Ver O Que Vai Dar Alô Minha Querida Bahia Ela Ligou Avisando Que Iria Acabar E Eu Fui Logo Dispassando Por Dentro Chorando Pensei Em Me Matar Ela Já Sabia Tudo Que Eu Era Apaixonado Louco De Paixão Por Isso Fez Isso Comigo Me Deixou Sozinho Nessa Solidão Meu Deus Eu Gostaria De Saber Por Que Essas Mulheres Não Tem Sentimento Só Querem Um Tempo E Nos Fazer Sofrer Meu Deus Por Que Sofrer Com Onda De Paixão De Hoje Em Diante Posso Ficar Louco Prefiro Morrer Mesmo Na Solidão Alô Bahia Ela Ligou Avisando Que Iria Acabar E Eu Fui Logo Dispassando Por Dentro Chorando Pensei Em Me Matar Ela Já Sabia Tudo Que Eu Era Apaixonado Louco De Paixão Por Isso Fez Isso Comigo Me Deixou Sozinho Nessa 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 Solidão Meu Deus Eu Gostaria De Saber Por Que Essas Mulheres Não Têm Sentimento Só Querem Um Tempo E Nos Fazer Sofrer Meu Deus Por Que Sofrer Com Onda De Paixão De Hoje Em De Hoje Em Posso Ficar Louco Prefiro Morrer Mesmo Na Solidão Meu Deus Eu Gostaria De Saber Por Que Essas Mulheres Não Têm Sentimento Só Querem Um Tempo E Nos Fazer Sofrer Meu Deus Por Que Sofrer Com Onda De Paixão De Hoje Em Diante Posso Ficar Louco Prefiro Morrer Mesmo Na Solidão Denis Praga Agora Na CD Center O Meu Amigo Marcílio Castione Vou Aqui Outra Vez Em Frente Ao Espelho Com Os Olhos Vermelhos De Tanto Chorar Choro Por Alguém Que Tanto Quero Bem Mas Está Tão Longe De Mim Por Isso Que Eu Vivo Bebendo E Chorando Sofrendo Por Ela Assim Por Isso Que Eu Vivo Bebendo E Chorando Sofrendo Por Ela Assim Eu Choro 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 Mas Ela Não Vem Bebo 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 É Saudade De Alguém Alguém Que Foi Embora Eu Nem Sei Se Um Dia Vem Eu Choro 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 A dor Desse Amor Desse Amor Bandido Que Além Me Deixou Só Ela Foi Embora A Saudade Ficou Chora Cora 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 Desse Feito Chor De Más Choro Por Alguém Que Tanto Quero Bem Mas Está Tão Longe De Mim Por isso que eu vivo, bebendo e chorando, sofrendo por ela assim Por isso que eu vivo, bebendo e chorando, sofrendo por ela assim Eu choro, 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 mas ela não vem Bebo, 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 é saudade de alguém Alguém que foi embora e eu nem sei Se um dia vem Eu choro, 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 choro a dor desse amor Desse amor bandido que além me deixou Só ela foi embora, a saudade ficou Eu choro, 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 mas ela não vem Bebo, 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 é saudade de alguém Alguém que foi embora e eu nem sei Se um dia vem Eu choro, 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 choro a dor desse amor Desse amor bandido que além me deixou Só ela foi embora, a saudade ficou É Tênis Braga, em ritmo de arroja pra todo o Brasil A distância e o tempo foi o suficiente pra acabar nosso amor Você já me esqueceu Cora coração apaixonado Esquece que ela foi o meu amor Aprende a querer quem te quer bem Aprende a se dar mais um valor Chora coração apaixonado Esquece que ela foi o meu amor Aprende a querer quem te quer bem Aprende a se dar mais um valor A distância e o tempo foi o suficiente pra acabar nosso amor Você já me esqueceu Você já me esqueceu Tudo agora é passado Você tem outro amor E a nossa paixão Não foi mais que ilusão Foi apenas um caso e nada mais E durante todo esse tempo Você conseguiu fingir E conseguiu também me enganar Chora coração apaixonado Esquece que ela foi o meu amor Aprende a querer quem te quer bem Aprende a se dar mais um valor Chora coração apaixonado Esquece que ela foi o meu amor Aprende a querer quem te quer bem Aprende a se dar mais um valor Dênis Braga O mais apaixonado do Brasil E do resto do mundo Aê paixão Vem aqui Pelo telefone não dá Quero olhar dentro dos teus olhos E me declarar Vem aqui Vem aqui Não dá pra viver sem você Desliga o telefone Bem depressa Preciso te ver Pelo telefone não se beija Pelo telefone não se abraça E ter que declarar E ter que declarar o amor assim É muito sem graça Esse amor já está pra explodir Desliga e vem Desliga e vem Coração cansado de insistir Desliga e vem Desliga e vem Vem aqui Vem aqui Pelo telefone não dá Pelo telefone não se beija Pelo telefone não se abraça E ter que declarar E ter que declarar o amor assim É muito sem graça Esse amor já está pra explodir Desliga e vem Desliga e vem O coração cansado de insistir Desliga e vem Desliga e vem Esse amor já está pra explodir Desliga e vem Desliga e vem O coração cansado de insistir Desliga e vem Desliga e vem Desliga e vem Desliga e vem Tênis Braga Em ritmo de arrocha Nosso amor Foi tão bonito Eu não acredito Que tudo acabou Já faz tanto tempo Que você foi embora E a minha vida agora É pensar em você Por que que você fez isso comigo Meu bem não resisto Parece castigo Juntei os pedaços do meu coração E joguei as mágoas na minha canção Nas notas mais tristes do meu violão Juntei os pedaços do meu coração E joguei as mágoas na minha canção Nas notas mais tristes do meu violão Nas notas mais tristes do meu violão O nosso amor O nosso amor Foi tão bonito Eu não acredito Eu não acredito Eu não acredito Que tudo acabou Já faz tanto tempo Eu não acredito E você foi embora E a minha vida agora É pensar em você É pensar em você Por que que você fez isso comigo Meu bem não resisto Parece castigo Mas isso Crudei os pedaços do meu coração Juntei os pedaços do meu coração Leve as mágoas na minha canção Nas notas mais tristes do meu violão Juntei os pedaços do meu coração A minha vida agora Por que que você fez isso comigo? Meu bem, não resisto, parece castigo Juntei os pedaços do meu coração Joguei as mágoas na minha canção Nas notas mais tristes do meu violão Juntei os pedaços do meu coração Joguei as mágoas na minha canção Nas notas mais tristes do meu violão Uma noite eu tive um sonho Um sonho diferente Sonhei com Evaldo Cardoso Sorrindo em minha frente Ele no sonho me dizia Foi difícil caminhar A traição e a violência Eu não pude suportar Dê lembrança aos meus pães E diga a todo o Brasil Fale aos caminhoneiros Que aqui eu vou, a mim A tristeza que eu trouxe Foi a saudade de meu pai Neste momento me despeço Siga feliz, meu bom rapaz Aí confesso que chorei demais Ao ver Evaldo Cardoso Ouço outra vez falar Numa vestes branca Sempre a cantar Com seu violão Sempre a tocar Eu sonhei com Evaldo Eu sonhei Repousa em paz Que o recado eu darei Eu sonhei com Evaldo Eu sonhei Fica em paz Que a cruz eu levarei Aí confesso que chorei demais Vendo Evaldo Cardoso Outra vez falar Numa vestes branca Sempre a cantar Com seu violão Sempre a tocar Eu sonhei com Evaldo Eu sonhei Repousa em paz Que o recado eu darei Eu sonhei Com Evaldo Eu sonhei Fica em paz Que a cruz eu levarei Essa vai especialmente Neto Soares Valeu doutor Neto Soares Por uma coisa boba Eu briguei com meu amor Pedi pra dar um tempo Mas resolvi dar um fora Fui pra rodoviária Quando a noite começou Comprei minha passagem Mandei uma mensagem Dando adeus pra ir embora Quando o ônibus partiu Era quase madrugada Era quase madrugada Pare esse ônibus Ela está chorando Eu vi pela janela Motorista Pare esse ônibus E eu vou voltar E ficar com ela Por uma coisa boba Eu briguei com meu amor Pedi pra dar um tempo Mas resolvi dar um fora Fui pra rodoviária Quando a noite começou Comprei minha passagem Mandei uma mensagem E dando adeus Pra ir embora Quando o ônibus partiu Era quase madrugada Da janela eu a vi Ela estava na calçada Com a mão acenando Me pedindo Me pedindo pra não ir Vi que estava chorando Então gritei Pra todo mundo ouvir Motorista Pare esse ônibus Ela está chorando Eu vi pela janela Motorista Pare esse ônibus E eu vou voltar E eu vou voltar E ficar com ela Motorista Pare esse ônibus Ela está chorando Eu vi pela janela Motorista Pare esse ônibus E eu vou voltar E ficar com ela Música 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 Música